Claudinho, o programa 300 do Esporte Fantástico lembra agora de mais um personagem histórico. Em 2009, nós mostramos o drama de Marinho, ídolo do futebol brasileiro nos anos 80. Infelizmente, o Marinho ainda não venceu a batalha contra o alcoolismo. Mas agora, Ju, ele conta com a ajuda do próprio filho e também de vários companheiros da época em que ele brilhava no Maracanã. Olha que legal! Os passos são lentos. A fragilidade física em nada lembra o vigor do ex-ponta-direita que encantou os amantes do futebol na década de 1980. A impressão é de que o tempo, tão implacável, foi ainda mais duro com o Marinho. Aos 57 anos, o corpo se mostra maltratado pelo álcool e o cigarro. Vícios que o deixaram à beira da morte. Várias vezes que eu já pensei que eu ia morrer. Porque eu estava sozinho. De vez de eu entrar em casa numa cozinha, eu entrava num bar pra beber. Nos dois últimos anos, o alojamento no estádio do Bangu foi a moradia de Marinho. A vida solitária só fez definhar o velho ídolo. Quando eu cheguei numa sexta-feira, ele estava triste no canto dele, mas brinquei, como ele brincou comigo sempre, brincalhão. Quando eu retornei na terça, já estava totalmente o inverso de tudo. Muito magro, eu não se alimentava. Era preciso cuidar do ex-craque. Levamos ele pra fazer uma tomografia, ficou internado quatro dias. Aí, fez a tomografia, acusou acúmulo de álcool no rins e no fígado. Mas além de tratamento médico, o ex-atacante precisava de carinho. E Steve Wonder trouxe o pai para morar com ele. Há dois meses, essa é a cama onde o seu pai está podendo dormir, né? É verdade. É aqui que ele dá a descansada, que ele está comendo, está bem mais forte, está feliz. E o mais importante de tudo, que ele quer voltar a ser o Marinho de antes. Para cuidar do pai, Steve tem a ajuda da mãe. A ex-esposa passou a ser a melhor amiga de Marinho. Hoje ele está com boa pinta ainda. Hoje ele está lindo. Hoje ele está um gatão. Hoje ele está show de bola, vai melhorar mais ainda. No futebol, Marinho colecionou alegrias. Foi eleito o craque do brasileiro de 1985, quando levou o Bangu ao vice-campeonato. Hoje, ao pisar em um gramado, o que resta é saudade. Recordado de ver. Foi neste estádio acanhado, em 1992, que Marinho encerrou a carreira como jogador de futebol. Na época, ele defendia o entrerriense, clube pequeno da cidade de Três Rios, na região sul do estado do Rio de Janeiro, e que disputava a segunda divisão do Campeonato Carioca. Aqui, ele também brilhou. E neste mesmo gramado, em breve, Marinho vai receber uma grande homenagem de ex-jogadores e amigos que conquistou no futebol, e dos torcedores, que ainda hoje guardam na lembrança os lances geniais do ex-atacante. No fim de julho, um torneio vai reunir amigos da época de Bangu, entrerriense e seleção brasileira. Toda a renda será revertida para proporcionar uma vida mais digna ao ex-jogador. Quando eu coloquei no Facebook que eu ia fazer a festa, em 2 horas e 15 minutos, eu tive 186 contados jogadores se colocando à disposição para jogar sem nenhum cachê. Então, Zico, Júnior, Tita, Adílio... Hoje, treinador do América, Arthurzinho jogou com Marinho. A amizade começou no futebol e já dura mais de 40 anos. Tem muita gente querendo ajudar o Marinho. Ele precisa acordar e saber que precisa de ajuda e precisa, o mais rápido possível, voltar a ser o Marinho Alegre que nós conhecemos. Marinho vem se recuperando aos poucos e tem se preparado para participar da festa. A habilidade com a bola já não é a mesma, mas o estilo bem-humorado, o ex-atacante mantém intacto. Com esse estádio cheio, o Marinho vai se arriscar pelo menos uns 5 minutinhos em campo? 15. 15 já está dentro. Aí dá para correr. Quem sabe balançar aquela renda. Se eu fizer o gol, então aí eu caio, morro, trufo. Brincadeiras à parte, Marinho já tem planos para depois que terminar o tratamento contra o vício. Desejo ainda a viver mais uns 20 anos. Que assim seja.